Música Aguarda aí, deixa a guarda que tá aí não, consenta na mão, tá chutando e tá relaxando Isso, relaxa ou não? Meu dia a dia é bastante correria, eu trabalho uma coisa, faço algumas correrias com suplementos Eu dou aula de Muay Thai também hoje em uma academia, então assim, eu estudo, faço faculdade à noite Então meu dia é bem corrido, tem que treinar, então eu tenho que organizar bem os meus dias mesmo Pra poder seguir todas essas coisas Claro que o treino pra mim é grande prioridade, porque se eu tenho o objetivo de chegar no topo E se eu não tá do profissional, eu tenho que treinar O meu dia a dia, eu trabalho de madrugada Então meu dia a dia é totalmente diferenciado das outras pessoas Eu tenho que tomar cuidado mesmo, entendeu? Eu trabalho de madrugada, eu pego serviço a partir da meia-noite Eu largo serviço às 5h15 da madrugada Então eu tenho que chegar em casa e tenho que dormir A primeira coisa que eu faço, eu chego em casa, tomo um café reforçado Descovo os dentes, tomo um banho, durmo, entendeu? Busco meu sublinho na creche Tenho que buscar meu sublinho na creche E sempre que dá eu faço, procuro arrumar casa, adiantar a casa pra minha família, entendeu? Pra minha mãe, você tá entendendo? E à noite eu procuro treinar Quando eu não tô treinando maitai, eu tô treinando jiu-jitsu Eu tô muito feliz porque eu me aprofundei mais na arte marcial E cada dia que passa eu tô dando o meu melhor Quanto no jiu-jitsu, quanto no maitai, entendeu? Então a minha base mais ou menos é essa Sou formado, então eu não tenho porquê de me preocupar com a escola por enquanto, entendeu? Mas o meu objetivo é lutar mesmo e eu quero dar o meu melhor E seguir no mundo da luta, esse é o meu objetivo Olha, o meu dia é bastante corrido Eu acordo cedo, vou trabalhar Eu trabalho meio que num distrito, que eu trabalho lá em Vendanova Então eu atravesso a cidade, assim Trabalho o dia todo Chego em casa só pra trocar de roupa e vim treinar Porque treino compensa o dia, assim Eu fico aqui quase a noite toda treinando maitai, jiu-jitsu Aprimorando tudo E aí nos fins de semana, mais treino e tal Igual foi hoje, que fim de semana é um treino mais puxado Que são duas horas direto de maitai Depois a gente costuma fazer um jiu-jitsu ainda E aos fins de semana eu fico mais tranquilo No domingo eu fico mais tranquilo em casa mesmo Pra dar aquela recuperada Pra segunda-feira voltar com tudo aí Dos treinos No momento eu tô parado Pouco tempo eu saio de serviço Tô dedicando o tempo só pra treinar mesmo Ah, pode esperar muito Porque eu tô focado, tô treinando firme E pode esperar muito que eu vou trazer a vitória Então a galera aí que acompanha o território Pode esperar muita porrada na luta Porque eu não vou parar de jeito nenhum Pretendo nocautear Mas se não der Vai ser trocação todos os rounds Muita técnica e Coração na mão aí, todo mundo Não pisquem os olhos Tô focado no treino, treinando pesado Tô ansioso também, né Mas eu tô confiante em que eu vou chegar E vou ganhar essa luta Bom, no reality show Que nem eu tô falando com você Eu vou dar o meu melhor Você tá entendendo? Eu tô focado Eu tô focado Eu tô Eu tô me sentindo assim Guerreiro Guerreiro mesmo Eu garanto que eu vou chegar Eu vou chegar no dia lá da luta Vou chegar, vou representar a equipe Eu vou cair pra dentro mesmo Eu vou soltar o braço É como se fosse minha primeira e minha última luta Você tá entendendo? Eu vou chegar Eu não quero saber quem é o meu adversário Eu quero sair de lá vencedor Independente de quem que seja Quero chegar lá vencedor Guerreiro, forte E trazer a vitória pro lugar certo dela Que é a equipe É lógico, respeitando os outros adversários Entendeu? Mas eu tô muito focado Eu tô me dedicando bastante Você tá entendendo? É Os professores São professores assim Totalmente Desempenhados Entendeu? Dá totalmente atenção pra gente Então Eu quero retribuir isso pra eles Pra chegar aqui e falar Que ó Isso aqui É pra vocês que Que ajudam a gente no nosso dia a dia E que sempre tá incentivando a gente Entendeu? Eu vou entrar firme mesmo Eu não sou de fazer gracinha Eu entro pra ganhar a luta Meu jogo é firme Então assim Não tô aqui pra brincar Não entrei pra brincar mesmo Vou pra ganhar a luta E vou vencer todos os combates que vierem aí A gente tá indo pra ganhar a luta E eu te vou Chamarxhã Eu tô aqui Eu tô aqui E eu tô aqui E eu tô aqui Prazer Let 등 Sia A CIDADE NO BRASIL 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 Ladoca! Braga, braga, braga. Braga, o cara começa a dançar. Eu já tenho três lutas. A primeira minha foi um pouquinho... Foi difícil, porque foi a primeira luta minha. Eu enfrentei um menino que já tinha umas cinco lutas já. Mas aí eu perdi essa. Mas aí as outras... Fiz a segunda luta e eu ganhei. Depois de um ano eu fiz a segunda luta. Ganhei por desistência. Me desistiu no segundo round. A terceira foi por pontos. Lutei os três rounds. E foi muito duro pra mim. Essa foi a mais difícil pra mim. Foi a terceira luta minha. MMA, Muay Thai, Fox, Jiu Jitsu e muito mais na melhor academia da região. O Skull Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Skull Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636 6749. E aí Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri